Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça, sobre a sabedoria e sobre as palavras que saem de nossa boca. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês em Provérbios 10, 23, falando da sabedoria de Deus. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, para o homem inteligente o mesmo é ser sábio. Qual é o divertimento? O que no seu coração faz a sua alegria? Praticar o mal ou conhecer a sabedoria de Deus? O ser humano é extremamente complexo, não é mesmo? E muita gente tem um prazer imenso em fazer o mal, em praticar o mal. É um divertimento, ou seja, é uma coisa interessante. É o que traz alegria às pessoas, é falar mal do outro, é prejudicar o outro, é a corrupção. Mas existem textos como Romanos, capítulo 6 e verso 23, que eu tenho citado constantemente nestas meditações, que nos mostra claramente o caminho que nos leva à morte e à perdição. É o caminho do mal e do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado nunca produz nada de bom e nunca produzirá. Não só nesta vida, mas em todo o tempo que passarmos, que não haverá tempo, inclusive, do outro lado da vida, da vida física. O salário do pecado sempre será a morte. Um texto muito interessante de Judas, no verso 15, porque Judas só tem um capítulo, diz o seguinte, Ele está dizendo que o Senhor vai voltar para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra o Senhor. Ou seja, cospe para cima, um dia cai na cara. Toda a prática da injustiça e do mal vai cair sobre o indivíduo. É por isso que é muito importante atentarmos, encontrarmos a nossa alegria e o nosso prazer na sabedoria de Deus. Porque Deus, na sua sabedoria, nos mostra como devemos andar, como devemos falar, como devemos viver. E quando temos prazer nessa sabedoria de Deus, somos pessoas inteligentes. E estamos fugindo desse julgamento que, tarde ou cedo ou tarde, sempre cai sobre aqueles que praticam a impiedade. O Salmo 14, verso 1, diz que disseram os inércios no seu coração, não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Nós somos tolos e insensatos quando acreditamos que Deus não está vendo, que Deus não existe, que Deus não está nem aí. A sabedoria é saber que Deus está presente e que o salário do mal é a morte. Por isso precisamos da sabedoria de Deus, que vai encher o nosso coração da graça de Deus, que nos transforma para que possamos andar como Jesus andou. Toda semente da justiça que a gente semeia, a gente colhe justiça, colhe graça, colhe sabedoria. Mas o contrário também é verdade, como diz o provérbio que a gente leu. Para o tolo, praticar a iniquidade é uma injustiça. Para praticar a iniquidade é um divertimento, é uma alegria. Mas para aquele que é sábio, é praticar o bem. Ser sábio é a nossa alegria. Sermos como Cristo. E olha o que Hebreus capítulo 10, verso 7 diz. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. O Messias veio para fazer a vontade divina. E nós estamos aqui também para fazermos esta vontade. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Que Deus te abençoe.